Nas mãos de Lucas, dois contratos diferentes de empresas que estão usando o nome de outras firmas para dar o golpe. O serralheiro recebeu ligações das empresas que atuam em São Paulo, dizendo que ele deveria apenas confirmar o endereço e passar o número do fax para que ele recebesse gratuitamente uma lista telefônica. Ela ligou dizendo que era em nome da Oi, da operadora Oi, e falando que era só uma confirmação de cadastro para o cadastro não sair errado na lista. Essa era a desculpa que eles deram. E eles me enviam um fax e com esse fax tem o meu nome, o nome da empresa, os dados de endereço e tudo. E eles pedem para a gente assinar na hora e já reenviar na mesma hora. Só que para surpresa de Lucas, ao invés da lista, ele recebeu dois contratos via fax. Em um deles dizia que ele deveria pagar em 12 vezes o valor de 320 reais. O outro, 12 parcelas de 300 reais e 5 centavos. A preocupação do serralheiro é começar a receber cobranças indevidas pelo serviço que ele não contratou. O golpe da lista telefônica é um dos mais conhecidos no mercado. Aqui no Procon de Poços, por exemplo, somente este ano já tiveram outros casos parecidos com a do serralheiro Lucas. O coordenador do Procon alerta a população sobre este tipo de golpe. Quando receber ligações ou cobranças indevidas, a pessoa deve procurar o Procon e até a polícia para registrar um boletim de ocorrência. A pessoa deve ficar muito atenta. É um golpe que tinha um pouco desaparecido, mas está voltando. E são empresas que não existem, são empresas fantasmas, que se aproveitam da ingenuidade das pessoas para enviar boletos para que a pessoa pague. Boletos, às vezes, para pagar o ano inteiro. A pessoa não deve pagar se ela não reconhece aquela cobrança. Ela tem que tentar entrar em contato para ver que empresa que é aquela. Enfim, se ela precisa e deve pagar aquele valor mesmo. E fazer um boletim de ocorrência, pode procurar o Procon para nós também tomarmos providências e orientar as pessoas. E fazer um boletim de ocorrência, pode procurar o Procon e o Procon.